Chegamos a 16 gols na temporada e 11 assistências, ou seja, artilheiro do time e o cara que também tem mais assistência no time. A gente tá muito bem, mano, só com 18, 19 anos na verdade e só com 80 de classificação geral. A nossa fase, não a fase, mas a nossa campanha aqui com o Chelsea é sensacional. Imagina só um jogador de 19 anos jogando na Premier League e tendo esses números aqui, 16 gols e 11 assistências. É muita participação de gols, claro que nem todos esses gols foram na Premier League, mas na Premier League a gente tem 13 gols e 11 assistências. Todas as assistências foram na Premier League. A fase é muito boa, né? A campanha aqui, esse primeiro ano de profissional tá sendo espetacular. A gente deixou pra trás o Nkunku nas assistências e também nos gols. Inclusive, a gente tá quase chegando perto do Wilson, que é o grande artilheiro da PL no momento com 15 gols. Tem menos jogos que a gente, é verdade, mas a gente tá ali pertinho dele com 13 gols junto com o Beto. A gente evoluiu muito nos últimos episódios, começamos a marcar mais gols e isso em função do treino. E na assistência, a gente é ainda o assistente aqui, né? Isolado com 11 e o Martinelli tá atrás com 7. Mas como eu disse, tudo tem muito treino. Eu tenho focado exatamente nesse treino aqui, tá? É um treino mais focado em passe e finalização. Inclusive, eu botei tudo passe agora, tá? Vamos treinar tudo passe e vamos pra mais um vídeo, mais um episódio. Já deixa aquele likezão e não se esqueça de acompanhar nossa série do modo carreira. O card tá aqui em cima. Vai lá, assiste depois desse vídeo e comenta o que você achou, tá? Tá bem legal também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olhando o calendário depois da eliminação do Fulian aí pela Copa, agora a gente tem jogos pela Premier League. A gente tem até o City esse episódio, vai ser doido. Mas primeiro a gente vai pegar o Crystal Palace fora de casa. E o time vem dessa maneira, o time tá um pouco cansado. A gente teve vários jogos seguidos e isso pode afetar o desempenho do time. Espero que não, porque a fase tá maravilhosa, como eu falei. Vamos botar aqui, ó. Acertar duas finalizações no gol como objetivo desse jogo. E o Chelsea sai com a bola. E choveu, né? O gramado tá molhadinho, mano. Boa bola, hein? Já domina. Vamos jogar atrás. James jogando. O último jogo que o James foi titular, ele jogou muito, muito, muito. Inclusive, eu acho que ele tá merecendo aí uma vaguinha de titular, né? Mas o Gusto é o titular e ele não perde a vaga por nada. E olha só, lá vem o James. Não vai dar pra chutar, não vai dar pra chutar. Cai cedo, James, cai cedo. Volta pra gente. A batida. Henderson. Já chegamos. Já chegamos, Henderson. Vai preparando. E agora a vez do Crystal Palace vindo. Foi pra cima, fez a finta, tocou. Boa, hein, Zo. Boa, hein, Zo. Ó o James lá, ó. Bolão pra ele. Vem pro forte, vai. Alexandro tá jogando aqui, né? Já tinha visto isso no... No primeiro turno. Mas, Marna, é estranho ver o Alexandro no Crystal Palace. Olha os caras chegando. Fofana na hora, velho. Vai, Fofana. Não deixa. Tá com liberdade. Fofana deixou atrás. O camisa 10 bateu. Sanches. Sanches. Salvou o Sanches. Vai, Sanches. Boa. Ó o Jackson. Solta no James. Opa, a bola chegou na gente. A gente tem a chance no cantinho. O artilheiro marca. Pra começar bem o episódio. Pra começar bem o episódio. Boa jogada. O N conco soltou pra gente. E aí, mano? A finalização tem melhorado muito, muito, muito. Ele tira do goleiro muito bem pra botar o Chelsea na frente. Pênalti marcado pro Manchester City. Olha só. Rapaz do céu. Quase que a gente consegue chegar. James bem de novo. James marca melhor que o Gusto. O Gusto é mais rápido, mas o James marca melhor, mano. Acho que eu prefiro o James. Thiago Silva monstruoso. Monstruoso. Já dei opção aqui. O passo foi bom, hein? Tentei inventar a moda, agora perdi, né? Ainda bem que acabou o primeiro tempo. Bora, bora pra cima. Vou tentar uma pedalada. Será que a gente consegue chegar? Mas tem dois aqui, né? A gente conseguiu ficar com a bola. Vou tentar aqui uma finta. Inventei, né? A bola fica com a gente ainda. Tocou no Caicedo. James. James, girou. Caicedo. Vai rolando. A bola fica com a gente. O chute. Henderson pegou. Um salseiro danado na área deles, mano. Chelsea vem de novo pelo meio campo. Vem e cuncou. Segura. Enzo. Vamos tentar de primeira, mano. Passou perto, hein? Fui com a perna ruim ainda. O goleiro ali se garantiu, né? Oxi. Ai, mano, deveria ter ido. Eu não fui. Porque eu pensei que tinha algum jogador deles lá. Não tinha ninguém. Ó o Jackson, ajeitou. A gente já toca ali pra ele em concorso. Bola vai pro Enzo. Chelsea vai jogando bem, mano. Tocando bem a bola. Trabalhando bem. Boa. Isso, tabela linda. Ai, Jackson. Se acerta, mano. Só faltava tomar um gol agora, hein? Já era pra ter acabado, juizão. O juiz deixou ele ter o último ataque. Ai, ai, ai. Não. Vai matar a atenção. De quem não desiste. No final de jogo. Tem que ir pra não chorar aqui, velho. Bota a culpa no Jackson. O Jackson ficou empolgado. Porque a gente foi tabelando o time lindamente. O cara me resolve meter uma letra, mano. Com o calcanhar. E ai, o contra-ataque, os caras fazem o gol. Última gota de suor, vamos pra reta final. No último minuto. Olha isso. Acabou o jogo. Que empatezinho amargo, hein? E pior, né? O Liverpool venceu. O City venceu. Os nossos concorrentes diretos ali pelo título venceram. Vou até olhar a classificação. A gente garantiu ainda a primeira posição. Com empate. Estamos com 48 pontos. O City é o segundo. E o Liverpool ali com 46. Eles estão coladinhos. Então, ainda deu sorte. Mas, mano, se a gente vencesse, a gente tinha 50 pontos e ia abrir 4 pontos pra eles. Que tragédia, hein, Jackson? Bota na conta do Jackson. Ih, rapaz. O Martinelli meteu 3 gols em uma partida só. Voando o menino Martinelli. E olha só, gente. É agora, hein? Chelsea enfrenta City. Vocês viram que o City tá colado. Se a gente vencer... É o famoso jogo de 6 pontos. Se a gente vencer, a gente pontua 3 e eles não pontuam nada. Só que ainda pode acontecer ao contrário, né? Eles venceram e a gente perder. Seria triste. Mas tudo pode acontecer nesse jogo. É um jogo pesadíssimo. O jogo ainda é no estádio deles. Pra complicar. Vamos fazer o treino primeiro. E chegamos aqui no nível 24. Ganhamos mais 3 pontos de habilidade. Bom, como eu falei pra vocês, eu quero equipar isso aqui, ó. A gente vai ganhar mais pontos de finalização. Força de chute. Chute de longe. E até voleio. Voleio não me importa muito, mas eu quero muito finalização. Força de chute. Chute de longe. E ele aqui parece ideal pra ajudar a gente. Então, pronto. Tá aqui equipado. Ainda sobrou um pontinho aqui de habilidade. Que eu acho que eu vou olhar alguma coisa em passe. Na verdade, eu vou botar em cruzamento. A gente vai botar aqui mais um pontinho, ó. A gente vai ganhar 4 pontinhos em cruzamento. E vamos com a 83. Assim, chegamos a 81 de classificação geral. Com ritmo 92. Finalização 82. Passe 76. Físico 71. Defesa 36. E condução 79. E agora tudo pronto para o reencontro com o Haaland. É isso mesmo. E o time está descansado. Vamos ver. Ah, Sanchez titular de novo. Não. Já dá até aquela dor de barriga. E o City sai com a bola. O estádio deles lotadinho. Olha lá, mano. Lotadinho. Lotadinho. Jackson. Ah, boa bola, Jackson. A gente consegue dominar. Botou na frente. Trás. Faz a finta. Cortou o Gavardi. Olha o monstro, hein. Que bloqueio. O cara estava bem posicionado demais. Olha o James ali. Ai, tocou mal. O City sobe a marcação. Quer dizer, Chelsea sobe a marcação. O City tenta sair do sufoco e vai conseguindo, né. Agora deu mole o De Bruyne. Inclusive fez a falta. O quê? Seu juiz, seu juiz. Você está de brincadeira. A gente escapou lá, ó. Tem o Maquezinho. A gente consegue ganhar do aqui. Arrancada. Mas está aí. Saiu bem demais. Saiu bem demais o goleiro. Não sei se é o Ederson. Acho que não, mano. Porque eu dei o tapa. Ele saiu rápido. Ele saiu. Já estava em cima de mim. Está maluco. Esperei o Caicedo passar. Jackson. Soltou o pé. O Ortega pega bem de novo. Escanteio. Cobrança no primeiro pau. Escanteio de novo. Cruzamento mais forte. James. Para fora. Olha o Hakimi dando uma arrancada poderosa. Folden. Vai. Alguém vai no cara. Renzo está olhando o quê? Olha o De Bruyne chutou boa. Vai que atua. Vai que atua. Nossa, o Haaland é gigantesco, né, mano? Que tabela perigosa. Grilich. Fecha. Tira. Só tira daí. Chuta. Chuta, filhão. Chuta. Chuta, mano. Meu Deus. FIFA e Esports. O que é isso, cara? O goleiro não chuta, mano. Eu odeio o Sanches. Esse Sanches, ele vai me matar do coração ainda, cara. Na moral. Estou falando aqui com vocês já. Vocês vão saber. Esse goleiro aí é maluco. Enzo. Boa bola. Isso. Semana, James. Cruza na área, pô. A gente vai tentar. Fechou dois, né? Ai, James tinha passado. Cara, um bom primeiro tempo do Chelsea, né? Jogando fora de casa contra o City. A gente está mantendo bem, né? Agora aquele finalzinho ali que o nosso... Meu jogador bugou ali, cara. Que esse jogo aqui, vou te contar. Mas o nosso goleiro ali foi tenso. Caicedo, que bolão, Caicedo. Bola por cobertura. O Balder foi bem demais. Pô, botar o Thiago Silva para correr é sacanagem, mano. Thiago Silva tendo que correr. E olha aí, lá vem o Grealish. Tocou. Fala do Sanches agora, Lucas. Fala. Vai, goleiro. Pega esse aí para a gente. Mandou bem. Estamos na margação do Grealish. Toca aqui do lado. Roubamos. Ai, o bolo escapou da gente. Sobrou para eles. Vamos, contra-ataque. Bora. Ai, saímos bem. Seria bom se o Jackson entrasse. A gente consegue a finta. Vamos tocar atrás. Caicedo. Segura. O que o Nkunku vai fazer, mano? Está com a bola ainda. Ele tentou dar duas vezes calcanhar para mim, mas eu não pedi a bola em nenhum momento, né? Era o passe lá na outra ponta. Quer dizer, na ponta dele ali, do lado dele, o cara. Cucurela. Nossa, o Haaland ganhou. Bola é deles. Estamos aqui tentando ajudar a marcação. O cara conseguiu ficar com a bola. Tomei de fazer pênalti, mano. Tirada. Boa ali do zagueirão. Bola dos caras ainda. Rodrigo está aí? Caramba, o City contratando muito, mano. Boa. Que bolão para o James. James se complicou, mas conseguiu fazer o passe. Cruzamento lá. Que bolão. Golaço. Golaço. Vamos. No Kunku marca. O Nkunku. Nunca falo o nome do cara certo. Ele faz. Corre para o professor. Corre para dar aquele abração. Mano, que bola, velho. Olha isso. Cruzamento perfeito com a perna ruim, tá? Mas a gente tem que melhorar muito o cruzamento. E o Nkunku sai metendo o pé firme. Dessa vez o Ortega não consegue pegar também, né? Se pegasse. Se ele pegasse essa... Mano, pode fazer uma estátua para o cara. 1 a 0 o Chelsea. Um jogo muito decisivo. Agora é manter, hein, time? Só faltava, hein? Só faltava. Foden cortou um, corta dois. Fofana monstruoso também. Solta no Jackson, Fofana. Só solta a bola. Solta. Isso. Cara... Ai, tentou. A gente faz a finta. Ai, se faz um gol, mano. Ia ser impossível. Ia ser fantástico, mano. E olha só a vitória no clássico. Já temos que decidir aqui, hein? Elogio o resto da equipe. Tô nessa. Mano, a equipe tá fazendo um trabalho sensacional. Não tenho o que falar dos caras. Mas, mesmo com a vitória, a gente vai pra segunda posição. Isso porque o Arsenal, sim. O Arsenal venceu o seu jogo. Também tá com 51 pontos. Só que passou a gente no saldo de gols. Os caras tão com 23. A gente tá com 21. Que doideira. O Arsenal veio do nada. E chegou ali na primeira posição. Falando nisso, deixa eu ver aqui o Z4. Sheffield, Burnley e Notchland Forest. Esses são os times aí que estão caindo. Z3, na verdade. Z4 é brasileirão, né? Bom, vamos gastar mais uma graninha aqui, rapaziada. Compre um camarote exclusivo. Agora vamos, né? Vou dar uma ostentada aqui. Um camarotezinho. Chamar os parça pra festa. Temos que comemorar também, né? Deixa eu ver o que eu vou comprar mais aqui, velho. É, no momento eu acho que tá de boa. Até tem outros aqui, ó. Pontos de rebelde. Eu não sei se eu quero pontos de rebelde agora. Então eu vou deixar isso em off por enquanto. A parada da Premier League é isso. Você joga contra o City. Depois você tem o Tottenham, tá ligado? Só jogo pegado. Vamos já meter o treino aqui. E o Tottenham tá ali no bolo, tá? Tá com 46 pontos, tá pertinho da gente. Então o Tottenham faz um campeonato até que legal. Faz um bom campeonato, uma boa Premier League. O time tá 100%, tá? E o Sanches parece que virou titular de vez, mano. O James também é outro que virou titular, mas eu gosto do James. Tô gostando mais dele que eu gosto. Agora o Sanches. Nossa, sacanagem. Vamos pro jogo. Ah, mas antes temos uma novidade aqui, rapaziada. Abriu outro espacinho aqui pra gente botar essas habilidades. E vou botar aí em chute colocado. É isso. Então a gente tá aqui com domínio, passe longo, veloz e chute colocado. Vou botar aqui, ó. Sérgio, uma finalização no gol. Não é tão audaciosa assim, mas acho que a gente consegue. E bola rolando. A gente já faz uma puxadinha aqui. Segura. Vai levando. Os caras foram deixando, a gente foi levando. Agora o zagueiro fechou. A gente toca atrás. James. Enem com o cu. Faz o cruzamento. Tira ali o Pedro Pooh. Boa, Fofana. James. Pua. Vai pra dentro. Boa jogada. Cruzamento. Lá atrás. Tira o Pedro Pooh. O jogo foi fora de casa, Vilani, e a vitória foi mágica. Olha o bolão do Anikunku pra gente. Já domina bem. Cruzamento lá do outro lado procurando ele. Jackson. Gol. Senhoras e senhores. Mais uma vez, Jackson. E a gente tá especialista nisso, hein. Rapaz do céu. O nosso pezinho tá afiado pra cruzamento, filho. Outro cruzamento daquele jeito. Rapaz, Jackson. Aproveitando uma oportunidade dessa. Alguma coisa vai acontecer ainda de errado. Não é possível. Olha o Kluzevski tocou no Pooh. Boa. Isso. Já toquei no Jackson. Jackson tá com o Moral agora. Tá felizão, Jackson. Boa. A gente dá uma pedalada. Já sai. Toca no James. O Chelsea trabalha bem demais a bola. Já toca no James de novo. Jogadaça. Traz pra dentro. Solta o pé. Ela cortou com o peito, mano. Olha o Enzo na cobrança. Lá no meio da área. Só veio pra eles. Boa. Ah, não, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Cucurela. Você não fez isso, Cucurela. Não é possível. Agora te vira. Boa. Ô, louco. O time devolveu pra eles a bola. Impressionante. Thiago Silva não deixa isso. Hum, o time saiu mal. Ô, louco. Driblou dois. Bora que eles estão sem lateral. O lateral tava atacando. A gente aproveita. O Jackson. Ai, me perdi. Me perdi, mano. Passou o James. A gente soltou no James. Vai o James. Faz o cruzamento. A cabeçada. E salvou, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos tentar colocar. Não vai dar, não vai dar. A bola escapou. Fofana ainda ficou com ela. Jackson. Jackson. Jackson é um nome da emoção. Eu amo você, cara. Eu te amo, Jackson. Não foi ele? É ele, sim. Jackson é um nome da emoção. Quem diria o Jackson fazendo tudo, entregando tudo que ninguém esperava. Batendo bem demais. Exatamente. O Chelsea faz dois. Cara, que... Mano. Que fase do Chelsea. Até o Jackson brilhando. Rapaz, o Tottenham volta pesado o som. Thiago Silva já marcando. Ó, monstro. Não deixa ele girar. Ele tocou atrás. A gente tá aqui enchendo o saco. Cai. Cai. Vai. Valeu. Valeu a briga. Já soltei de lado. Thiago Silva. Boa, Chelsea. Trabalha bem. Trabalha bem a bola. Bolão. James. Tá funcionando muito bem esse lado direito de James e Lucas. Cruzamento. Bola viva ainda. Quase. Jackson se atrapalhou. E o Richarlison. O Pombo deixou dele. Mas aí é situação preocupante, né? Porque agora o Tottenham vai vir pra cima pra empatar. A gente tem que ficar ligado, cara. Porque a gente tava jogando muito bem. Sério, o Chelsea tava jogando muita bola. Não merecia tomar nesse golzinho. Opa, a gente já escapou do Davis. Deu um perdido nele. O Davis fica pra trás. Pedaladinha. Ah, escapou a bola. Agora, Jackson. A gente tenta botar na frente. Vai avançando com a bola. Tem o Jackson no meio. Boa bola, Jackson. Ele demora um pouquinho. Demorou um pouquinho. E agora o jogo vai ficar uma correria só. O Tottenham vai pra cima. Ai, 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 ai. É o Davis. Ele é bom demais, cara. Contratação absurda essa do Tottenham. O Davis, cara. Olha o pombo. Não, 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 não. Tava na cara que o time ia entregar, cara. Foi igual aquele outro jogo, acho, contra o Crystal Palace. Que a gente jogou bem. E no final o time entregou. Inacreditável. Inacreditável. 2x2. Cara, uma partidaça do Chelsea. Ai, toca errado. Ai, só faltava tomar virada agora, né. Cara, que resultado horrível. Nossa, dói muito, dói muito. Empatezinho doído demais, tá. Doído demais pelo que o time jogou. Cara, a gente completou quase todos os nossos objetivos. A gente fez uma partidaça. O Chelsea em si jogou muito, mas a defesa vacilou, né. E se é o Petrovic ainda faz umas defesas. O Sanches quase nunca. E pra piorar a situação, agora, né, a gente tá com um jogo a mais que o Arsenal. E olha só, um pontinho só na frente dos caras. E pra piorar também a nossa situação, a gente descansou só dois dias e já tem um jogo de Copa, né. Emirates Cup aí contra o Swansea City. Cara, e depois dois dias de descanso e já jogo contra o Randford. Então, a gente tá numa pegada de jogos aqui pesado, mano. Agora é a fase 5 da Emirates Cup. Bom, se a gente conseguir fazer um bom resultado, tipo, no primeiro tempo, seria ideal, né. Alguma coisa do tipo. Eu acho que eu vou pedir pra sair. Não sei. Não sei, mas vamos ver como é que vai ser a partida aí, né. Deixa eu ver como é que tá o time. Deve estar cansado. Ó, a gente tá morto, mano. Palmer vai jogar. O Washington. Nossa, time bem reserva. Martel e o Z-Force ali vão estrear. Só pra vocês terem uma ideia. É o time reserva, mano. O Chelsea tá entregando a classificação pro Swansea City. Time reserva. Beleza. O único titular, no momento, é o Lucas. E também o Cucurella, que tem jogado de titular. O resto são jogadores alternativos. Que doideira, velho. Vamos ver o que vai rolar. Bom, e a partida... Começou. Só quero ver como é que vai ser. Opa, Sterling. Boston. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, na trave. Que pecado. Caramba, mano. Quase que a gente faz. Deve ter feito já, velho. Tem no meio aqui, hein. Bola pro Palmer. Isso, o cara chegaram ali, mas o Juiz mandou seguir. Gusto. Mattel. Toca no gusto. Boa bola. A gente abre espaço. Certa no Darling. Nossa, eu ia pedir na frente, né. O cara tocou mal. Pera a pressão do Chelsea. Vamos ver se a gente consegue. Valeu a pena. Ah, não. Não era bola em mim, não, pô. Vamos tentar chutar de direita mesmo. O Fischer pega. Escanteio. Tira ali o Grimes. Só faltava, né. Tomar um golzinho já. Será? Patina. Tocou atrás. Fulton. Vai pra um lado, vai pra um outro. Toca atrás de novo. Fulton. Olha lá, mano. Os caras não conseguem roubar. O que é que vai dar? Dá um nervoso, mano. Não vai um jogador dar um apoio. O Sterling olhando a jogada. Bastava a EA corrigir isso? Mano, não existe isso. Opa. O cara chegou pesado ali, hein. Palmer. Pô, bola, Palmer. Bola no Sterling. Sterling. O Fischer pegou de novo. Como, velho? Olha o meu zagueirão entregando, hein. Que beleza, meu zagueirão. Já vai pro chuveiro depois, hein. Que o treinador tire você. Que entregada, mano. Acabou o primeiro tempo. A gente teve várias chances de marcar. Pra piorar a situação, a gente não fez. Tá com o cara daquele jogo que a gente maceta, maceta, maceta. O adversário vai lá, faz um gol e ganha por 1x0. Olha a adiantada dele. Nossa, quase que eu roubei, velho. Boa, Martel. Tentar uma arrancada aqui. Toquei mal, hein, mano. Que isso. Cruzamento, tira da... Falhou. Que isso. Furou a cabeçada. É, tô falando. Tá com o cara que a gente vai perder esse jogo. Tá com o cara, mano. Olha isso. Tô tentando puxar aqui o contra-ataque. O Anicumcu entrou agora. Saiu mal demais. Tá valendo. Tá, tô impedido. Tô impedido. Tô impedido no limite, eu acho, hein. Eu nem pedi a bola. O time passou sozinho. Mas a minha impressão é que eu tava impedido mesmo. Mas um pouquinho, assim. Limite. Final de jogo. Um jogo bem mé, né. Um jogo bem mé. Time reserva. A gente tava cansado pra caramba. O goleiro deles salvou o time deles. Essa é a verdade. Olha, quatro finalizações contra zero. E a gente sai com um empate bem xoxo. E pior. Tem prorrogação agora, mano. Ou seja, a gente vai ficar morto depois desse jogo. Tem garrafa vazia pra vender. Rola a bola. Começa a prorrogação. Já chega dividindo aqui a bola. Boa. Boa bola. Olha o Sterling chegando pelo meio. Tira ali o Wood. E vai pro segundo tempo da prorrogação. E o Jackson entrou. Finalmente o Washington saiu. Eu sei que ele é uma promessa, rapaziada. Mas aqui no jogo ele é muito ruim, mano. Porque ele tem que evoluir ainda, né. Tá com 60 e poucos de overall. Ele só atrapalhou. Bola aqui pro N com o cu. Jackson. Ai, o Jackson fez certo, mano. Eu tava passando. Pô, não quero ir pros pênaltis não, mano. Temos que vencer. O time vai pra pressão. Ai. Deixou passar a bola. Perdeu. Jackson domina. Gira. Boa bola. Já deixei. Com N com o cu. Ele segura. Solta pra gente. O juiz manda seguir. O time pressiona. Ah, juiz. Juiz. Era o último. Pênaltis, rapaziada. O Sterling é o primeiro aqui na cobrança. Bateu. Pegou esse goleiro aí. Vou te contar, hein, mano. A gente vai perdendo os pênaltis. É isso. Agora vamos a gente. Toma lá, meu goleiro. Pega lá. Fizemos. Agora é a hora do nosso goleiro brilhar também. Boa. Enzo. Ele entrou no final do jogo. Boa. Soltou o pé. Agora, goleirão. Estamos com você de novo. Hum. Andou bem. O experiente. N com o cu na batida. Boa. Que cobrança. Vai, meu goleiro. Estamos chegando no final, mano. James. Também experiente. Nossa senhora. Cavadinha safada. Se perder, o Chelsea passa, tá? Vamos lá, meu goleiro. Estamos com você. Não, 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 não. Ficou parado. Jackson. Outro titular que entrou. Vai, Jackson. Soltou o pé. Agora a responsa está para o lado deles. Que bateu no meio. Calma, meu goleiro. Emocionado. O Gusto. Isso, Gusto. Isso. Está na hora deles perderem, hein? Está na hora. Meu goleiro vai se consagrar agora. Meu goleiro vai se consagrar agora. Meu goleiro vai se consagrar agora. Isso, meu goleiro. Eu falei. Meu goleiro se consagrou. A Tuborru. Esquece. Fala dele agora. Fala dele. Ficou no meio, né? Mas beleza. Pegou demais. Dois pênaltis salvando a gente. E a gente teve um jogo exaustivo contra o Swencer. Mano, que jogo pesado, hein? Pesado no sentido físico, né? A gente vai estar morto agora. Certeza. Pelo menos passamos de fase. Isso é verdade. Pelo menos a gente continua. Mas foi um jogo abaixo. Também time reserva do Chelsea, mano. E bom, depois dessa vitória nos pênaltis, olha aqui. Não dá tempo de respirar, rapaziada. Não dá tempo de respirar. Simplesmente um jogo atrás do outro. Seria bom se a gente evoluísse agora, hein? Será que a gente vai pegar um nível novo? Pior é que não. Continuamos na primeira posição porque o Arsenal não jogou ainda. O jogo agora contra o Brandford vai ser na casa dos caras e olha como a gente tá morto, mano. Mas vamos com tudo pra cima. Vamos tentar fazer a melhor partida da nossa vida. Eu tenho cruzamentos certos aqui como objetivo dessa partida. Já que a gente anda cruzando muito bem, né? Vai dar aqui direto do G-Tech Community Stadium. Transmissão ao vivo da EA Sports pra todos vocês. G-Tech Community Stadium. Chique o nome do estádio aí do Brandford. E olha o Chelsea já vindo caçando a bola, roubando bem, cara. Jackson. A gente já deu uma geradinha. Tentei a finta. Briguei. Que isso? Os caras sem rosto seguem o jogo. Aí o Caicedo tocou mal. Caicedo monstro na marcação. A gente já abre aqui no N com o cu. James. Boa bola. A gente consegue escapar na velocidade. Tocou atrás. Pode fazer pra desempatar. Que isso, Jackson? Que calmaria foi essa? Um homem de gelo. Que parada. Nunca duvidei de você. Nunca falei mal de você. Mano, o Jackson tá me surpreendendo demais. Cara, o que foi isso, velho? Eu já tava louco pra pistolar com ele. Olha isso. Ah, calma. Ele... Mano. Ele meteu dois rolinhos na bola. Uma calma absurda. Dois zagueiros chegando perto dele. O goleiro na frente dele. E depois ele faz isso. Simplesmente Jackson, o homem de gelo. E tá chegando a nove gols. Vocês viram ali, né? Ele tem melhorado bastante. Os caras já vão vindo aqui pra cima de... Não, 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 não. Fofana. Sobrou pra eles. O chute, Fofana, de novo. Jackson vai receber, domina, gira. Toca bem. O time vai vindo. Tabela linda. Zagueirão foi bem. Os caras vão vindo pela ponta. Tocando a bola. O Chaus correndo que nem o maluco atrás. Aí. Já toca... Ih, toquei mal. Toquei mal. Toquei... Boa. Bola com o Jackson. Olha o Jackson. Que girada. Quase que ele consegue, mano. Escanteio. Tô na bola aqui. Será que a gente faz uma cobrança mais... Mais no centro aqui? Foi no primeiro palco. Eis o que? Isso. E o primeiro tempo se foi. Chelsea na frente. Rapaziada, agora uma informação aqui interessante. No último lance do primeiro tempo, o N. Kunku tenta o voleio. O zagueiro tira e ele cai de mau jeito. E com isso, ele sente, cara. Mano, espero que não seja nada grave, porque ele é um jogador muito importante pra gente. Sterling. Já toca bem no Jackson. Vamos tentar um chute fora da área. Esse goleiro tá de marcação com a gente, mano. Toda a minha finalização o cara pega. Mas pega, assim, em finalização impossível. Vamos andar mais forte agora. Cruzamento lá no meio da área. Sterling quase faz o impossível. Gol de cabeça. Os caras vêm tocando a minha bola. Mario Rui. Toca no Jensen. Ih, adiantou. Merino roubou. Jackson. Sterling. Ah, Sterling. Olha o Sterling. Bola pro Jackson. Bolão. Jackson soltou o pé. De novo esse goleiro, mano. Escantei pro Chelsea. Enzo vai na bola. A gente vai tentar de baixo. Que se faz? Família do céu. Era papo de parar tudo. Rapaz do céu, que isso. Boa bola pra gente, hein? A gente pode tentar puxar o contra-ataque. A gente tá morto. Só que, ó. Ai, não vai dar. Falei, a gente tava morto, mano. Devia ter corrido pra ponta, não pra área. Passou o Sterling. Quase que dá certo o passe. Era o último ataque. James. A gente vai pra cima e ganhamos. Vai se mandando. Tocou atrás. Quase o gol contra. Pelo menos não tomamos o gol no contra-ataque no último minuto. Vitória importante. Time cansado. 1x0. A gente poderia ter vencido demais se o goleiro deles não estivesse naquele dia, né? Pegou tudo. Pegou tudo. Agora a parada é o seguinte, né, manos? Vamos ver o que aconteceu com o NKUNKU. Porque, velho, ele é muito bom pra gente. NKUNKU fora por 5 dias. Ufa. Tá de boa. Não é agora que vamos separar a melhor dupla da Premier League. NKUNKU e Lucas. 5 dias tá de boa. E ele vai estar de volta logo mais. E olha que da hora, manos. A gente tá concorrendo ao prêmio aí de melhor jogador do mês, de fevereiro da Premier League. Junto com o Richardson, o Martinelli e o Correia, né? Três brasileiros. Richardson, o Cordeiro e o Martinelli. E o Argentino e o Correia ali, enchendo o saco. E bom, próximo vídeo teremos já o confronto contra o Newcastle. E eu acho que o NKUNKU vai estar 100% pra partida. Vamos ver o que acontece. É a melhor dupla da Premier League. Não tem jeito. Tamo junto e até mais.